Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente traz um vídeo que foi feito a pedidos. Isso é, desde o vídeo que a gente fez o nosso review completo sobre o evento Tribo Forte ao Vivo, que você pode ler aqui na descrição ou clicando no cartão no canto da tela, muita gente pediu para a gente um vídeo sobre dias livres ou dias do lixo, e é isso que a gente vai fazer agora. Na verdade, este vídeo que a gente está gravando agora foi baseado no próprio Tim Ferris, que é o idealizador da dieta Slow Carb, que a gente já falou bastante aqui no site, que é diferente de Low Carb. E, neste vídeo, a gente vai falar sobre como fazer um dia do lixo de sucesso, por que fazer um dia livre, ou seja, os benefícios, e quais são os erros comuns que as pessoas cometem quando começam a fazer dia do lixo. Então, se você gostou desses assuntos que a gente vai abordar aqui, ou se você gosta do dia do lixo, ou se você gosta da gente, já se inscreve no canal e aperta no sininho depois, e deixe o seu like aqui neste vídeo, que a gente já vai começar. Quando o assunto é dias livres, muita gente pergunta se a gente ainda faz dias livres na nossa dieta atual. E a resposta é sim. Isso porque a gente adora alguns alimentos que não são os ideais para a nossa saúde, mas que são muito saborosos, como por exemplo, sobremesas, doces, cervejas, comida japonesa, alfajor, doce de leite, enfim, muita coisa muito boa, mas que não é o ideal para o corpo e para a saúde que a gente deseja ter, que seja consumido todos os dias. Mas então, se o dia do lixo é composto majoritariamente por esses alimentos que não fazem bem para nossa saúde, por que a gente faria então um dia do lixo? Bom, a verdade é que basicamente 90% das pessoas, 95% talvez até mais, vão acabar falhando, saindo da dieta, eventualmente, uma hora ou outra. Então, pelo menos, se você agendar o seu dia livre, agendar um dia em que você pode sair, você consegue não sentir culpa e limitar os danos do que você pensar, vamos fazer estrito para sempre e aí, de repente, você não conseguir mais. Ou seja, o dia do lixo pode ajudar bastante na questão da aderência à dieta. Por quê? É muito pior para você pensar assim, amanhã eu começo a dieta, então a partir de amanhã, vamos supor que você vai começar a dieta palha ou cetogênica, a partir de amanhã eu não vou mais poder comer nenhum doce, eu não vou poder tomar mais nenhuma cerveja, eu não vou poder sair mais da minha dieta e isso é muito ruim para o seu psicológico. Você vai pensar, a partir de amanhã eu não posso mais nada. Aí vai dificultar você seguir isso a longo prazo, você vai estar sempre pensando, poxa vida, quando você vê alguma coisa que você queria comer, poxa vida, eu não posso comer nunca mais isso, e aí uma hora ou outra você vai acabar escorregando, pode acabar escorregando e vai comer alguma coisa que não devia e aí vai ser uma sucessão de jacadas sem fim. Então, como a gente costuma dizer, o bom não pode ser inimigo do ótimo, ou seja, é melhor você sair de vez em quando da dieta de maneira planejada e regrada, como num dia livre, do que se propor a não sair nunca e aí sair e não conseguir mais voltar para a dieta. E a aderência da dieta é basicamente o principal fator de um modelo alimentar de sucesso que se transforma em estilo de vida. Os outros dois fatores que a gente gosta de citar e que a gente acredita que também se encaixam num processo com um dia livre semanal, ou quinzenal, ou enfim, um dia em que você tem a sua liberdade, seu lixo, como algumas pessoas gostam de chamar, agendado, são uma efetividade, basicamente, se a dieta vai te levar onde você quer, então por exemplo, uma dieta que tenha só dias livres não vai te levar onde você quer, basicamente você não vai atingir nenhum objetivo super bom de saúde ou de composição corporal, então ela não seria efetiva, talvez com um dia livre por semana ou quinzena seja efetiva. E eficiência, também nada adianta você fazer metade dos dias livres, metade não livres, metade certinhos, provavelmente você não vai emagrecer ou não vai emagrecer numa taxa livre, mas isso é aceitável, vai perder um grama por semana e também isso não é aceitável. Então, se você estipula, basicamente, um dia livre por semana, isso dá mais ou menos uns quinze por cento do tempo em que você está livre e oitenta e cinco por cento do tempo mais certo. E você pode ajustar essas proporções para ficar da maneira que funcione para você. O importante é saber que você vai conseguir seguir e que vai conseguir chegar no seu objetivo, mesmo que talvez de uma maneira um pouco mais lenta, mas menos sofrida. A verdade é que muitas vezes a gente acaba se inspirando ou seguindo o Instagram de pessoas que são atletas, modelos, fisiculturistas profissionais e realmente pode ser que, além de uma genética privilegiada, essas pessoas ainda tenham força de vontade o suficiente para seguir uma dieta de frango com batata doce pela vida inteira, todos os dias, escapando muito raramente ou não escapando nunca. Mas você não é essas pessoas, você provavelmente não depende do seu corpo para viver, então você também não precisa desse sacrifício todo de se manter em dieta todos os dias da sua vida para sempre. A verdade é que essas pessoas que conseguem seguir uma dieta regrada para sempre são uma exceção e não uma regra. E aqui nesse vídeo a gente está focando justamente no que 90%, 95% das pessoas vão conseguir seguir porque, repetindo novamente, é melhor o que você segue que é bom do que aquilo que é ótimo e você não consegue seguir. A gente falou um pouquinho dos benefícios psicológicos, que é, no caso, a aderência a longo prazo na dieta, e agora a gente vai falar sobre os três benefícios fisiológicos de se fazer, de se adotar um dia livre ou dia do lixo. Ou seja, além da sua mente, o seu corpo, os seus hormônios também podem se beneficiar desse dia. E os três benefícios são os seguintes. Regulação dos hormônios da tireoide, aumento do hormônio leptina e aumento no gasto calórico das próximas 24 horas, ou seja, um leve aumento no metabolismo. Na verdade, a gente já falou a fundo sobre esses benefícios em nossos textos completos sobre o dia do lixo, o dia livre, que a gente tem lá no site. A gente, obviamente, vai deixar os links para você aqui na descrição do vídeo e também aqui no card no canto da tela. Um outro benefício positivo que pode existir num dia livre, ocasional, ou um dia com maior ingestão de carboidratos, é o fato de ele elevar a insulina de maneira estratégica, e isso pode ser positivo para o ganho de massa magra. Um exemplo de dieta que utiliza essa mesma estratégia alimentar é a dieta cetogênica cíclica, que consiste em vários dias bem low carb e depois um dia ou dois com aumento da ingestão de carboidratos, de maneira a repor os estoques de glicogênio, aumentar a insulina de maneira estratégica, por exemplo, e também a dieta anabólica, do Dr. Mauro de Pasquale, que também se baseia nessa exata filosofia. Agora que você já sabe por que a maioria das pessoas pode acabar gostando de um dia livre e também por que tem benefícios psicológicos e fisiológicos, vamos ver alguns erros comuns que a gente vê muitos iniciantes cometendo quando o assunto é dias livres. Esse erro é muito comum dos lixeiros de primeira viagem que diz respeito a você fazer 24 horas completas de dia do lixo. Por exemplo, você começar na sexta-feira às 9 da noite e levar seu dia do lixo até o sábado às 9 da noite. Ou seja, fazer uma refeição livre na sexta-noite, dormir, acordar no sábado e fazer o dia inteiro livre no sábado e então encerrar a noite antes de dormir. Esse é um erro porque, idealmente, você deveria restringir esse dia para um período entre acordar e ir dormir, sem uma noite de sono no meia. Então, por exemplo, você, em vez de fazer das 9 da noite da sexta até a meia-noite do sábado, você pode fazer desde a hora que você acorda no sábado até a hora que você vai dormir no sábado. Assim, você restringe os danos e os estragos desse dia livre. Ou ainda melhor, se você quiser, já tem o costume de tomar um café da manhã paleo, low carb ou de fazer um jejum intermitente pela manhã, você restringe ainda mais no tempo esse dia e, nessa janela mais restrita, você pode se sentir livre, que, afinal, é a ideia desse dia. Erro número 2 – Usar apenas a balança e se pesar durante ou após o dia do lixo Bom, a gente já falou sobre tirar medidas corporais e sobre usar a balança e como que ela é um instrumento, embora seja a última vez, ela é meio grosseira. E, no caso do dia do lixo, é o momento em que ela não é ideal para ser utilizada. Isso porque, geralmente, se você tem uma dieta baixa em carboidratos e você se realimenta com excesso de calorias e de carboidratos, você vai reter mais líquido no seu corpo. Então, se você vinha num passo constante, perdendo alguns gramas ou mesmo 1 ou 2 quilos por semana e você faz um dia do lixo, você pode perceber que, às vezes, no dia seguinte, você vai estar 1, 2, 3, às vezes até 4 quilos mais pesado. Se você pensar, ah, isso jogou todo o meu progresso por água abaixo, então eu vou desistir da dieta, você vai estar errado. Porque, na verdade, a maior parte desse ganho de peso é retenção de líquido, é ganho de glicogênio e isso vai sair ao longo dos próximos dias. Então, você não precisa ficar se pesando logo após o dia do lixo porque, geralmente, isso só desmotiva as pessoas e não traz nenhum efeito positivo para a sua saúde e para o seu moral. Erro comum número 3 – Não fazer nenhum tipo de controle de danos. Quando a gente fala de controle de danos, o que a gente quer dizer é que não é só porque é um dia livre que você precisa se matar, que você precisa do pior dia possível para você. Então, quando a gente vai falar em controle de danos, a gente vai falar tanto em reduzir a janela do dia do lixo, como a gente mencionou de passagem agora há pouco, quanto também em reduzir os efeitos dos picos de insulina, dos picos de glicemia, até para você não ficar o dia inteiro passando mal. Na questão de diminuir a janela livre do seu dia livre, existem basicamente duas alternativas. uma delas é jejum intermitente, ou seja, você, nesse dia, faz jejum de manhã e começa o seu dia livre no almoço, ou faz jejum até de noite e faz o dia livre da janta até a hora de dormir, chamando cerveja, petisco para os amigos. Ou então, você faz as primeiras refeições do dia de forma saudável, ou seja, palio e low-carb, bem baseado em comida de verdade. Por exemplo, o seu café da manhã sendo ovos com bacon, iogurte, o almoço sendo um almoço normal. Aí você que vai perceber o que é melhor para o seu corpo. Se é fazer jejum de manhã, se é tomar café da manhã, se é almoço livre, se não é. E você vai percebendo assim como o seu corpo responde melhor. Uma outra alternativa que muita gente gosta para diminuir o impacto de glicemia e de insulina nas refeições ricas em carboidratos de um dia livre é justamente tomar um pouco de água ou com suco de limão ou água com vinagre antes da refeição. Apesar de a gente pessoalmente nunca ter experimentado isso e visto resultados na prática com a gente, existe algum apoio da literatura dizendo que seria positivo, que mal não faz, e algumas pessoas juram que isso ajuda muito a controlar os danos nesse dia livre. Cabe a você decidir se funciona para você ou não. E nesse contexto de usar alguma coisa externa para te ajudar a controlar os danos, também tem gente que gosta de fazer algum treino intenso, isso é, depletar o glicogênio, ter um gasto calórico superior nesse dia, durante a manhã, por exemplo, ou antes da refeição para melhorar o particionamento de nutrientes, a sensibilidade à insulina, e também tem gente que gosta até mesmo de alguns suplementos, como o extrato de chá verde, cafeína, enfim, as opções são muitas. A gente já ouviu até algumas pessoas falando sobre berberino, porém a gente acredita que isso é uma decisão pessoal e se você está em dúvida, em vez de começar a consumir todo esse monte de coisa de uma vez, fale com o seu médico ou seu nutricionista antes de adicionar coisas na sua dieta. Erro número 4, se restringir artificialmente. Ou seja, você esperou a semana toda por esse dia livre e aí quando finalmente chega, o sábado por exemplo, você vai lá e acaba não comendo tudo o que tem vontade. Fala, vou comer só esse sanduichinho, vou comer só um pouco de arroz no almoço e uma sobremesa e acaba continuando com vontade de outras coisas que você teve durante a semana e deixou para esse dia. E isso pode ser pior para você, porque você vai acabar não matando a sua vontade nesse dia, ela vai se acumular e pode ser que você não aguente esperar até o próximo dia livre e acaba escorregando na dieta no meio da semana, o que pode ser bem pior em termos psicológicos para você e até mesmo em termos hormonais, ficar comendo porcarias duas, três vezes na semana. Também é possível você regular esse dia fazendo, por exemplo, um dia livre paleo, ou seja, um dia livre baseado em comida de verdade, focando principalmente em comer carboidratos, que são os alimentos que você evitaria durante a semana, como por exemplo, frutas, raízes, mel e outras coisas que têm carboidratos, são consideradas comida de verdade, mas você evita na maior parte da semana justamente por serem ricas em carboidratos. Eu, pessoalmente, quando faço um dia livre, eu opto por comer os alimentos que eu estou com vontade e que eu não como durante a semana. Então é bem aquilo que eu falei mais cedo, tem cerveja, tem sobremesa, tem açúcar mesmo, e o que acontece é que eu mato todas as minhas vontades esse dia e no final do dia eu estou louco para voltar para a dieta normal e volto com prazer, com facilidade no dia seguinte. E é claro que você não precisa comer até ficar enjoado, comer até ter vontade de vomitar ou passar mal. A ideia não é você se torturar em nenhuma coisa desse tipo, a ideia é só que você estabelecer que esse é um dia livre para que você tenha esse alívio psicológico justamente devido a esse dia. E provavelmente com o tempo, se você passar por uma trajetória parecida com a minha ou a do Rony ou de tanta gente que já falou isso para a gente, esses dias vão ficando mais light naturalmente que você começa a não reagir também a um monte de trigo, um monte de açúcar, um monte de carboidratos refinados. Você acaba fazendo escolhas melhores, mas porque você quer e não por conta de uma restrição artificial. Erro número 5, querer trapacear nas regras do dia livre. Contrapacear a gente quer dizer, por exemplo, se o seu dia livre seria composto por três refeições, você querer quebrar essas três refeições ao longo da semana, fazendo, por exemplo, uma refeição livre no sábado, uma na terça e uma na quinta. Bom, como o próprio nome já diz, é dia do lixo. Preferencialmente você deve fazer apenas um dia livre, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. E não quebrar isso ao longo da semana. Isso vai ter um impacto hormonal pior para você e possivelmente um impacto psicológico também pior para você, porque vão ser três dias que você tem que retornar para a dieta, ao invés de apenas um dia que você tem que retornar para a dieta. É claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas a regra geral é restringe a isso para apenas um dia. Essa dica é especialmente válida para iniciantes, que costumam ter bastante vício, dependência, vontade, cravings, enfim. Vontades loucas por carboidratos e você restringindo a um dia na semana é mais controlável do que fazendo três ou quatro vezes na semana, como se você fosse distribuir as refeições em refeições livres. Tem muita gente que faz isso mais avançada, que se conhece e que funciona também as refeições livres. Porém, geralmente para iniciantes é mais fácil reter em um dia só, que geralmente é feito sexta, sábado, domingo, por razões sociais. Tem pessoas também que optam por comer um pouco mais de carboidrato após o treino, durante a semana, por exemplo, como se fosse uma mini refeição livre. Geralmente ela não é livre, é um pouco mais de carboidrato e não é uma overdose. Mas assim, se você está começando, ou se você não sabe muito bem o que está fazendo, ou se você tem bastante peso para perder, enfim, você não precisa de carboidratos após o treino e provavelmente isso não vai te fazer nenhum benefício adicional. É claro, se você já tem um percentual de gordura corporal menor, pode ser interessante. Se você tem o acompanhamento de um nutricionista, de um coach, de um médico, alguém que está te orientando nesse processo, pode ser interessante e conversa com ele. Agora, sinceramente, se você está começando uma dieta low carb, porque você entendeu que a base é reduzir os carboidratos durante a maior parte do tempo, você não vai querer reinseri-los durante a maior parte do tempo. Então, finalizando, a gente gostaria de citar aqui três referências que você pode ler para entender ainda mais sobre o dia do lixo e como inserir ele na sua vida. As três referências são as seguintes. Primeiro, o livro For Our Body, do autor americano Tim Ferriss, que nesse livro ele apresenta o conceito de dieta low carb e também de dia do lixo, dentre muitos outros assuntos. E nossos dois textos completos que a gente fez para o nosso site do Senhor Tanquinho. Lá tem o texto tanto exclusivo sobre o dia do lixo, quanto um focado em dia do lixo palio, ou seja, o dia do lixo baseado em comida de verdade. Ambos os textos você vai encontrar o link aqui na descrição do vídeo e também no card aqui no canto da tela. Bom, o assunto de hoje era esse. A gente espera que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e também se inscreve no canal. Tem um tanquinho aqui na sua tela agora e você vai adorar clicar nele para se inscrever e receber nossos vídeos todas as semanas. Também tem um outro vídeo aqui de sugestão para você e você vai gostar muito de ver ele. A gente fica por aqui. Um forte abraço do Senhor Tanquinho.